O frango, o cordeiro assado, e de uma maneira meio estranha, isto é, não pode sobrar nada. Se sobra, tem que ser queimado, não pode ser guardado. Até hoje. Até hoje eles fazem isso. Quando Jesus disse para os seus apóstolos de ir preparar o jantar, logo eles entenderam de preparar tudo conforme o ritual hebraico. E Jesus obedeceu plenamente a tudo isso. Só que a um certo ponto, ele, de uma maneira mística, pegou o lugar do cordeiro. Inclusive hoje o sacerdote fala, apresentando a hóstia, eis o cordeiro de Deus. Justamente, tem o símbolo também, né, pai? Isto é ele a vítima, que se doa para resgatar a pessoa humana do vínculo do pecado. Padre, mas o símbolo do cordeiro, a carne, o alimento, não contradiz a opção que se faz na quaresma de não se comer a carne, lembrando, não contradiz de maneira alguma? Não, absolutamente. A quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa, um tempo de penitência. E a igreja, que é exatamente, antes de pensar logo na carne, se pensa na conversão da pessoa. Antigamente, se existia um grande rigor, inclusive a palavra carnaval, que antecede a quaresma, é a fusão de duas palavras latinas, carne e vale. Vale significa tchau, tchau, carne. Porque a partir daquele dia, até a Páscoa, não se podia comer a carne. Mas então, hoje em dia a gente pode entender a carne ou outro tipo de alimento também, ou extravagância? Sim, exato. O sacrifício que a igreja requer hoje não é tanto sacrifício físico. Hoje o jejum, com a abstinência da carne, se monizou duas vezes ao ano. No começo e no fim da quaresma, isto é, na quarta-feira decisa e na sexta-feira santa, né? Então, nós que gostamos de uma carne, especificamente os gaúchos, né? Mas todos nós, povo brasileiro, podemos comer tranquilamente, não é, padre? Sim, não tem problema. O que a igreja quer é uma conversão, uma mudança interior, por exemplo, aumentar o nosso serviço de caridade para com o próximo, fazer determinadas renúncias. Há pessoas que no tempo da quaresma, por exemplo, renunciam ao fumo, renunciam a um golinho, né, em alguma cozinha. Há pessoas que fazem determinados sacrifícios, que são até crianças, não chupam na bala durante o tempo da quaresma. É uma coisa muito bela, mas o mais importante é a conversão, uma bela e santa confissão sacramental em vista da Páscoa, por exemplo. Que interessante, né, padre? Porque recai sempre no que nós procuramos conversar aqui na Eclésia. O que vale é a intenção com que nós fazemos cada coisa. Se vamos fazer um gesto, que esse gesto físico represente a nossa intenção interior. Padre Guido, voltando para a questão da Santa Ceia, mais específico, era uma celebração em círculo? Estavam todos juntos? Era entre amigos? Houve esse gesto que o pão foi repartido? Em que momento a Eucaristia passou a ser o rito que nós temos hoje? Perfeito. Em primeiro lugar, Simone, sim, o grupo dos apóstolos estava reunido, né? A lei que existe até hoje para todos os hebreus diz que se a família é pouca numerosa, pode convidar também a família do vizinho. Certo? Até isso, né? E Jesus, a um certo ponto, instituiu a Eucaristia. Ele foi quem pegou o pão e pegou o vinho, como nós sabemos, né? Inclusive, o vinho foi no finalzinho do jantar festivo. E quando ele partiu o pão, e quando ele passou o cálice com o vinho transformado no seu sangue, ele estava instituindo uma novidade absoluta. Por isto é, era uma celebração. Ele terminou dizendo fazer isto para celebrar a minha memória. Os apóstolos, é claro que fizeram isso, mas sendo uma estrutura de rito como hoje existe a Santa Missa, se reuniam para comemorar a fração do pão. Era chamado assim a missa. A fração do pão no dia do Senhor. Dia do Senhor foi chamado o domingo. Por qual motivo? Porque Jesus ressuscitou de domingo. Antes era o sábado. Hoje é o domingo, porque Jesus ressuscitou de domingo. Começou o povo a se reunir nas casas, com a presença dos apóstolos, faziam algumas orações e partiam no pão. Aliás, um pormenor. Eram as famílias que levavam o pão para ser consagrados e repartidos. Que belo! O sentido da partilha comum, não é? Sim, sim, era assim. Depois, a igreja, passando o tempo, se organizou melhor, preparando os fiéis através de uma leitura, aqui mereceria exatamente, não só um programa, mas muito mais, né? Porque os apóstolos, prezados amigos, por mais de 30 anos, pregaram o evangelho sem ter nada nas mãos. Não é um documento escrito. Jesus não nasceu nem um papel. Como eles lembravam as palavras de Jesus, anunciavam. Foi somente depois de 30 anos que alguns dos apóstolos começaram a escrever cartas, não no evangelho, cartas, endereçando estas cartas para as cidades pelas quais eles passavam para manter viva a chama da fé. Só depois vieram os primeiros evangelhos. Certo? E olha que sorte que nós temos hoje, tendo a Bíblia à disposição. Se eu perguntasse para os senhores, por acaso alguma família não tem a Bíblia? Sei que todo mundo levanta a mão. Todo mundo tem a Bíblia, né? Talvez reconheçamos que não temos muita familiaridade, mas a Bíblia não falta nas nossas casas. Isso facilita muito a leitura e a compreensão da palavra de Deus. Mas imaginamos a dificuldade inicial anunciando o Cristo sem ter nada nas mãos. Muito bem, Padre Guido. E será que a Eucaristia, desde a época de Jesus Cristo na instituição, na Santa Ceia, todos acreditaram nela ou teve alguém que duvidou? E mais, por que aquele grupo participou da Santa Ceia? Nós vamos ver a seguir.